Não tenho mais motivos pra mentir Não tenho mais razão pra me esconder O que está lá fora é culpa minha E eu vou ver Com meus olhos desta vez Uma tarde vazia pode ser a mais feliz Uma noite quente Pode ser a que vai ficar pra sempre Sem pressa Quando o dia chega Sem saídas pra correr Até porque não tenho mesmo Pra onde ir O passado pode estar Na grama do quintal Pode estar Um gesto simples Tão usual Pode ser que eu fique um pouco mais Pode ser que eu fique muito mais tempo Se você me convidar pra dançar Hoje eu descobri Te procurar Vem a chuva Me dê Seu abraço E a chance De viver De viver Outra vez Vem a chuva Me dê Seu abraço Me dê Seu abraço A culpa A culpa espreita Na esquina Ela tem olhos cansados Da noite Mal dormida A dúvida A dúvida sentada Na sala Movimento os dedos Enquanto imagina A próxima vítima A culpa A culpa A culpa cochilando No quarto Espera só O sol Se erguer Pra partir de novo O vento O vento carrega a chuva Pra longe E traz de volta a tempestade O que seria de mim sem você? Sem a dúvida Gestos incompletos Palavras Palavras sem sentido Vem a chuva Me dê Seu abraço E a chance De viver Ver Outra vez Vem a chuva Vem a chuva E ter Seu abraço E a chance De ser eu mesmo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez